Você sonhou que trabalhava em um hospital? Aqui em cima no card deste vídeo tem uma playlist Sonhos com Hospital. Dê uma olhada porque os vídeos vem a somar na busca pelo aumento do seu saber. Uma pessoa sonhou e compartilhou conosco. Diz o seguinte. Boa tarde, Elias. Sonhei que estava trabalhando em um hospital. No hospital havia muitas pessoas e colegas antigos de trabalho. Todos estavam vestidos de branco e eu também. Me chamavam para ajudar um senhor que estava na cadeira de rodas. Quando eu me aproximei ele estava com os olhos virados para cima e eu colocava os olhos dele no lugar. Eu pedia para ele levantar da cadeira de rodas e ele ficou em pé e eu andava segurando-o pelo hospital. E havia uma ferida no cotovelo esquerdo com pulso. Tinha secreção. O ferimento dele encostava no meu jaleco branco e grudava o pulso e eu deixava uma mancha amarela no meu jaleco. Eu continuava levando ele pelos corredores do hospital e chegava numa sala e havia uma maca com muitos cobertores desdobrados. Eu tirava os cobertores e arrumava a maca para o senhor deitar. O que significa? Obrigada. Finaliza a internauta. Bom, o sonho de trabalhar no hospital sugere que você está buscando cura emocional e espiritual. É muito positivo porque está havendo um certo tratamento voltado para as qualificações que representam também o Cordeiro, o Mestre Jesus Cristo. Porque as pessoas estavam vestidas de branco no hospital do seu sonho. E o branco pode ser linkado à pureza de espírito, à caráter ilibado, à moralidade e à honestidade sempre. Você precisa, sim, agir sempre por estes preceitos positivos. A presença do senhor na cadeira de roda pode representar uma parte de si mesmo, da subsique, que se vê impotente, incapaz de seguir adiante. Ao colocar os olhos desse senhor no lugar, você está simbolizando a busca por clareza e compreensão, tentando restaurar a esperança e a visão para essa parte aí da subsique. Sonhar que é chamado para ajudar um senhor em uma cadeira de roda. Bom, isso representa o seu desejo de ser útil na sociedade, de servir as pessoas humildemente. Você é uma pessoa altruísta. Você gosta de ser útil em momentos difíceis. Colocar os olhos daquele senhor no lugar também pode representar a capacidade de enxergar ou de entender melhor as necessidades das outras pessoas do seu entorno. O ato de pedir para o senhor levantar da cadeira ali pode representar ali que você apoia e incentiva alguém a superar obstáculos. Representa o apoio que você dá a terceiros. E a ferida no cotovelo esquerdo com pulso pode representar a existência de uma dor emocional, algo não resolvido em você. Pode representar ali problemas que podem afetar você ou deixar marcas emocionais. É por isso que a ferida daquele senhor encostava no seu jaleco e deixava manchas ali. Porque existem ainda coisas que precisam ser resolvidas. Um sonho como esse revela uma profunda ligação emocional que está fisicamente fraca ou que precisa de apoio. A cadeira de rodas simboliza vulnerabilidade também, enquanto o seu ato de ajudar o homem a se levantar representa a sua vontade ali, o bem que você faz por outras pessoas, a sua vontade de fazer o bem. A sua vulnerabilidade emocional também é percebida quando a ferida daquele homem encosta no seu jaleco branco. Porque quando o seu jaleco está sendo manchado por pulso branco representa que você, infelizmente, está sendo afetada por pessoas negativas. E o ato de arrumar a cama para esse senhor deitar pode simbolizar ali um desejo de criar um ambiente confortável e seguro para você e para os demais do seu entorno. Quando você quer o bem para si, você quer bem para os demais do seu entorno também. É um sonho muito positivo. No geral, sonhar que está num hospital é bom. Sonhar que está trabalhando num hospital é bom. Melhor ainda é se as pessoas lá, os profissionais, utilizavam roupas brancas. Porque a pessoa está em processo de tratamento ali espiritual. Muita coisa está acontecendo com o endereço vibratório da pessoa que sonha, que está trabalhando num hospital ou que está, de alguma forma, dentro de um hospital. O sonho de estar dentro de um hospital, sob qualquer que seja o aspecto, pode simbolizar cura. Um processo de cura está se encaminhando para a vida do sonhador. Prezado internal, está aqui embaixo, na descrição deste vídeo. Eu tenho um link que leva você para uma página da minha, no blogspot, onde todos os meus vídeos estão em ordem alfabética, o que facilita muito a sua pesquisa. Eu quero que você alargue também um belo sorriso no seu rosto, porque quando você vem para o meu canal, o seu pavilhão mental vai clareando mais e mais à medida que você se permite ser iluminado, porque o escopo espiritual do meu trabalho aqui no YouTube prospectam bem para todos indistintamente ao amor cristão, e não todo poderoso só para um, ou só para mim, ou só para um grupo de pessoas. Tão somente por esse poder de empatia cristã divina, você sai sim do meu canal poderoso e assertivo para resolver o que tem na vida, pode ter certeza. Obrigado por seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem, e bote um sorriso largo no seu rosto, porque se você chegou no meu canal é porque você, vocês são os sonhadores mais amados da Via Láctea, porque o meu trabalho eu faço sempre com muito, muito amor. Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos. Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos.